Quando eu cheguei na presidência, as pessoas passaram a poder viver dignamente, a ser respeitadas, a tomar café de manhã, almoçar e jantar. As pessoas podiam ir nos parques passear, as pessoas podiam ir no teatro, as pessoas podiam ir em restaurante. A empregada doméstica comprava na sexta-feira a prestação, o mesmo perfume que a patroa comprava. A elite brasileira não está preparada para aceitar a inclusão social.